Olá, muito boa noite pra você. Hoje é sexta-feira, dia 11 de março. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Alba Notícias. A gente tem a partir de agora o resumo da semana. Você vai conferir os assuntos mais relevantes que abordamos aqui em nosso telejornal. Agora, nos últimos dias. Acompanhe. Muito bem, a gente começou a semana aqui no Alba Notícias exibindo a cerimônia especial de recondução da promotora de justiça Norma Cavalcante ao cargo de procuradora-geral de justiça do Ministério Público da Bahia. Cavalcante fica à frente da instituição por mais dois anos. O evento aconteceu no auditório do Ministério Público do Estado, no Centro Administrativo da Bahia. Amigos e familiares da promotora e autoridade de diversas esferas de poder participaram da solenidade de recondução ao cargo da procuradora-geral de justiça do MP baiano, Norma Angélica Riz Cavalcante. Ela que fez um bom trabalho aqui cuidando, inclusive, dessa instituição para que ela realmente exerça o seu papel democrático de levar a justiça, principalmente aos que mais precisam, defender os interesses da população mais carente. Natural da cidade de Ambupe, Norma Cavalcante tem 64 anos e a 30 ingressou no MP. Nesse período, acumulou uma bagagem curricular significativa, com conhecimentos que agora levam a ocupar, pela segunda vez consecutiva, o cargo mais alto da instituição. Eu sou uma pessoa religiosa, vocês viram, e eu acho que Santo Agostinho é bem claro quando ele diz. Eu tenho esperança e essa esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação é nós mulheres não aceitarmos as coisas como estão e a coragem é trabalharmos para mudar isso, para vencermos as diferenças e lutarmos por todos os direitos. Em seu discurso, a Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público baiano, falou dos projetos desenvolvidos em sua primeira gestão, e reforçou que vai dar continuidade ao trabalho com o auxílio de todos os integrantes da instituição. Eu tenho estimulado todos da minha classe a dialogarem com todas as instituições, independente, agirem com bom senso, não desmoralizarem os réus, trabalhar pela defesa das vítimas e fazer o papel que é do Ministério Público, defender o regime democrático e fortalecer cada vez mais o Estado brasileiro. O governador Rui Costa marcou presença na solenidade e destacou a importância de reconduzir Norma Cavalcante ao cargo de Procuradora-Geral de Justiça. A primeira vez que eu a encontrei, há quatro anos atrás, eu disse a única coisa que eu quero do Ministério Público, dos promotores e procuradores da Procuradora-Geral, que antes de qualquer atitude pense qual é o interesse público envolvido nesta questão. Como eu posso alcançar o interesse público com a minha atitude, com a minha assinatura? É isso que a sociedade quer, é isso que o governador quer e é isso que ela tem feito e com certeza fará ainda mais agora. E ainda na segunda-feira falamos da retomada do atendimento presencial no Tribunal Regional Eleitoral, que estava com as portas fechadas para o público por causa da pandemia. O órgão traz mais uma novidade para facilitar o atendimento aos cidadãos que precisam regularizar o título de eleitor. Em todo o Estado, mais de dois milhões de títulos estão cancelados. Fruto de uma parceria do TRE com a FIEB, o projeto TRE em Todo Lugar vai realizar serviços itinerantes em todas as regiões do Estado, através de três caminhões customizados. Olha, eu acho que a missão do Tribunal Regional Eleitoral, de qualquer Tribunal Regional Eleitoral, convocar, firmar esse chamamento público, convocar os eleitores e eleitoras baianos a participarem da maior festa cívica do país, que são as eleições, e que se avizinham. E para que os eleitores participem, portanto, das eleições, gerando mais legitimidade a este processo democrático, eles precisam, aqueles que têm pendências, resolverem as suas pendências até o dia 4 de maio. Aqui na Bahia, aproximadamente 2 milhões e 300 mil títulos de eleitor estão cancelados. Desses, quase 380 mil são na capital baiana. Para o presidente da FIEB, a parceria entre as instituições vai ajudar as pessoas que não têm acesso fácil à internet. Se nós entendemos que o nosso Senai Cimatec aqui, o SESI, o Senai, somos inovadores, somos avançados tecnologicamente, como é que nós podemos não ser cúmplices num processo desse, que é de tanta importância para o exercício da cidadania, da democracia, que é o voto. Aqui em Salvador, o caminhão do TRE vai ficar estacionado no Colégio Rótari, na ladeira do Abaeté, em Itapuã. O serviço vai funcionar das 8 da manhã às 7 da noite até quarta-feira. De quinta a sábado, o serviço itinerante será no bairro de Pernambués, no Centro Social Urbano. E no sábado, o atendimento vai até a 1 da tarde. Já no interior do estado, o caminhão itinerante chega também nesta segunda-feira, em Feira de Santana, no Distrito de Humildes e amanhã na rodoviária da cidade. Em Vitória da Conquista, o atendimento, que também começou hoje, vai até o sábado, no Centro Cultural Glauber Rocha. Os atendimentos só serão realizados através de agendamento prévio no site tre-ba.jus.br. Nós estamos disponibilizando ferramentas que nenhum outro tribunal do país tem feito. Nós criamos o Núcleo de Atendimento Virtual para que o eleitor possa acessá-lo através da página do TRE, ou através do aplicativo Telegram, e possa ser atendido por atendente humano, ou até pela nossa robô Maia, para que o eleitor possa ligar aquele que não dispõe de internet, possa ligar para o Núcleo de Atendimento Virtual, no número prefixo 71-3373-7000, e seja bem atendido, e possa ser atendido, inclusive presencialmente, por agendamento. Na última terça-feira, dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Para marcar a data, demos início a uma série de entrevistas, intitulada Mulheres que Inspiram. O primeiro episódio contou com a participação de uma das 10 deputadas estaduais que compõem aqui o Parlamento Baiano, e uma das primeiras mulheres negras a entrar na política aqui na Bahia. Estou falando de Olívia Santana, vale muito a pena rever. Veja como foi esse bate-papo. A minha entrada na política tem muito a ver com a minha entrada no movimento social. O movimento social me trouxe, que é um movimento político, por direitos, reivindicações, na Universidade Federal da Bahia, quando eu fui estudante de pedagogia, e passei a participar das lutas estudantis. Fui presidente do Diretório Acadêmico de Pedagogia, participei da luta por eleições diretas para a reitora, o reitor da universidade. E foi nessas lutas que eu fui me preparando, entendendo o que é a política, entendendo o papel da população quando se organiza em associações, em grupos de que sai e faz a luta por direitos. Então, essa foi a minha escola. E a gente ralou muito para conseguir dar esse salto. E esse salto, ele aconteceu muito, primeiro, pela conquista da minha formação na universidade, em pedagoga, pegar o diploma na mão de professora. Foi fundamental para dar uma mudança, que aconteceu muito grande na minha vida. E depois eu continuei militando no movimento negro contra o racismo, e também no movimento de mulheres, por direitos iguais. Eu nunca me conformei com essa desigualdade entre homens e mulheres, e a violência doméstica, e a violência econômica, que faz com que as mulheres ganhem menos do que os homens. Eu sempre me insurgi contra tudo isso. E nessa luta não teve um plano. Olha, você vereadora, você deputada, não teve isso. Foi acontecendo na medida que eu fui me revelando nessa batalha, e o coletivo decidiu em 2000, no ano 2000, que eu seria candidata, ainda estava trabalhando como professora, que eu seria candidata vereadora. Não, vamos tentar, não importa quantos votos a gente vai ter, mas a gente vai disputar uma vaga. E a gente disputou, tive 5.157 votos. Foi, assim, surpreendente, com as condições que a gente tinha. Não tinha rede social na época, não tinha Facebook, Instagram, nada. Era tudo no corpo a corpo, no Correio Nagô, falando de boca em boca. E a gente conseguiu esse desempenho só com a militância do movimento negro. Teve muito morador de rua que atuou na nossa campanha para distribuir o panfleto. O partido só dava mesmo o material gráfico. Então, o panfleto para fazer a campanha. Naquela época, a gente usava camiseta, podia usar camiseta na campanha, e a gente conseguiu que um servidor público negro, que tinha um compromisso com essa luta, disse, não, eu vou contribuir. Deu 100 camisas. Eu nunca esqueço disso. Deu 100 camisetas, belíssimas para a nossa campanha. E a gente teve uma campanha que não tinha muita estrutura, mas o pouco material que a gente tinha de doações era um material bacana, bonito, agradável. E as pessoas iam, e principalmente como fruto de todo o trabalho que a gente realizou. Para você ter uma ideia, no dia da eleição, é outra coisa que eu nunca esqueci. Quando deu 12 horas, nós não tínhamos mais uma santinha, que é aquele panfletozinho que a gente dá com o número, a gente ficou num desespero muito grande, e a gente começou a anotar com caneta no papel, a avó de Olivia, 65,500, e botava lá anotando. E foi dando aquele desespero, porque isso não resolvia. O pessoal chegava de carro, olha, tem material aí para a gente levar para outra sessão? O pessoal está informando que não tem. Fulano passou por lá e não viu. E não tinha, não tinha. Então, essa questão do financiamento de campanha para mulheres, e para mulheres negras principalmente, sempre foi um gargalo, um problema muito grave. Mas quando eu vejo a Erika Hilton, quando eu vejo a Erika Malunguinho, essas mulheres chegarem assim na Câmara de São Paulo, uma vereadora trans, uma mulher trans, vereadora mais votada, mais de 50 mil votos, você vê uma mulher trans virar deputada, você vê que tem uma luz no final desse túnel. E é isso que nos mantém, assim, erguidas, seguindo em frente, lutando, porque a gente sabe que uma hora a gente vai chegar. Como diz o Samba, sua hora vai chegar. Obrigada, deputada. Erga sua cabeça, bata o pé e vá na fé, que vai chegar a nossa hora. Muito bacana, tá? Essa série de entrevistas. Parabéns aí a toda a equipe do jornalismo, pela ideia, pela valorização da mulher, pela visibilidade, né? Que nessa oportunidade, a gente dá a todo o público baiano do importante papel dessas mulheres. Precisa, sim, alguém começar a desbravar, a ter coragem, seja na política, na comunicação, em qualquer esfera, para que outras mulheres se espelhem e cada vez mais a gente tenha mulheres ativas, produzindo cada vez mais, impulsionando outras mulheres. A gente vai agora para um breve intervalo. No próximo bloco, perdão, a gente vai tratar da mesa diretora aqui da ALBA, que definiu o retorno das atividades 100% presenciais para o mês de abril. E ainda a gente traz as informações sobre o projeto de lei do deputado Zó, que prevê punição com multa para servidores que apresentem comportamento discriminatório em relação a pessoas LGBTQIA+. O intervalo é rapidinho. Resumo da semana do nosso ALBA Notícias. Volta já! Estamos de volta com o resumo da semana do nosso ALBA Notícias. Seja muito bem-vindo, você que está ligado na TV ALBA. Agora a gente está com o resumo do que foi notícia essa semana aqui no Legislativo Baiano. Para começar este bloco, a gente vai falar um pouquinho de uma notícia muito importante que aconteceu na última quarta-feira. Os deputados que compõem a mesa diretora da Assembleia Legislativa da Bahia definiram que os trabalhos da ALBA vão retomar de forma 100% presencial já no próximo mês de abril. A repórter Mirian Nery acompanhou a reunião. Durante a reunião, os parlamentares que integram a mesa diretora da ALBA definiram que a partir do dia 4 de abril a Casa do Povo vai retomar os trabalhos de forma 100% presencial. Segundo o presidente da ALBA, o deputado estadual Adolfo Menezes, a decisão se baseia no avanço da vacinação no Estado. A partir do dia 4, todos os setores da Assembleia trabalharão normalmente. Plenário não tem mais nenhum trabalho remoto, as sessões serão presenciais, estão funcionando de forma mista. Então, a partir do dia 4, se Deus permitir. O presidente chamou a atenção ainda para a necessidade de continuar seguindo todos os protocolos de saúde no acesso e permanência na casa. Claro, obedecendo as regras, álcool gel, para acessar a Assembleia, tem que comprovar com o certificado da vacinação, uso de máscara, mas todos os restaurantes, escola legislativa, todos os setores voltarão ao normal. Isso ficou decidido. E se Deus quiser, no dia 4, retomaremos. E essa semana, nós também mostramos, aqui no ALBA Notícias, uma importante inauguração do governo do Estado para as mulheres baianas que enfrentam o câncer. Aproveitando a ocasião do Dia Internacional da Mulher, o governador Rui Costa inaugurou a Casa de Apoio às Mulheres com Câncer em Salvador. Além de hospedagem e acolhimento, o local vai oferecer serviços, como terapias ocupacionais, atendimento nutricional e psicológico. Veja como foi. As mulheres do interior em tratamento de câncer em Salvador ganharam um presente especial no Dia Internacional da Mulher. O governador Rui Costa, junto com a secretária de Saúde, Adélia Pinheiro, inauguraram a Casa de Apoio à Mulher com Câncer e o Centro de Ensino e Pesquisa, ambos localizados no bairro do Monte Serrá, na capital. Durante a inauguração, o governador se emocionou com a lembrança do pedido da primeira-dama, Aline, para acolher as mulheres que foram encontradas por ela nas ruas de Salvador e estavam em tratamento do câncer. E explicou como vai funcionar a unidade, além de anunciar a realização de 60 mil cirurgias eletivas em todo o Estado. A ideia são 60 mil cirurgias no Estado, em todas as regiões de saúde e nós vamos, portanto, fazer um mutirão envolvendo toda a rede estadual, a rede municipal que tem a capacidade de fazer cirurgia, a rede filantrópica e vamos convidar também os hospitais privados que queiram participar desse mutirão. Nós estamos entregando essa casa, que é uma casa que cumpre dois objetivos, acolher mulheres carentes, mulheres em estado terminal que precisam de tratamento paliativo e instalar aqui grupos de pesquisa que possam se articular com o Hospital da Mulher para trazer a pesquisa, a pesquisa de ponta para dentro da assistência à saúde. Planejada para garantir a continuidade do tratamento de pacientes que vivem em outros municípios afastados acima de 100 quilômetros de Salvador, a Casa de Apoio oferece, além de hospedagem, terapias ocupacionais, atendimento nutricional e psicológico. É dignidade na assistência à mulher e a mulher com câncer, é qualidade da assistência e é a forma como o governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Saúde do Estado, oferece e reconhece o direito à saúde e o cuidado com gente, o cuidado com as mulheres. construído a partir da renda arrecadada no Baile de Gala Real Masque, o projeto arquitetônico foi doado pelo arquiteto Davi Bastos, com investimento de mais de 3,3 milhões de reais em obras imobiliário. O espaço tem capacidade de acolher e hospedar 45 pessoas que terão acesso a acomodações, refeitório, cozinha experimental, banheiros adaptados, área de convivência e enfermaria. A Casa de Apoio dispõe ainda do Centro de Pesquisa, que funcionará como um polo de estudos sobre o câncer na Bahia. Nele foram investidos mais de 2 milhões de reais. O local conta com sala de recepção, CPD, salas de reunião e informática, além de sala dos pesquisadores e de insumos, ambiente de apoio e midiateca. O evento contou com a participação de autoridades femininas de várias esferas governamentais. Em tratamento de câncer no Hospital da Mulher, Rosinete Souza Ribeiro, de 51 anos, moradora de Rui Barbosa, garante que é de grande importância o apoio que a unidade vai oferecer. Eu moro em Rui Barbosa e venho, faço os exames, o encontro com o ecologista e fico por aqui. porque às vezes marca o exame e quatro dias depois é aqui, meu. Como o custo fica muito caro de ir e voltar, aí eu fico por aqui. E com esta casa de apoio vai ser excelente porque vai vir a acalhar e ajudar muito. E essa semana a gente também falou sobre os dois anos do primeiro caso do novo coronavírus registrado aqui na Bahia. Nesse período, muita coisa mudou, seja na forma de viver, de trabalhar e até de se relacionar. A Covid-19 ainda é uma doença pouco conhecida, mas a ciência tem avançado rapidamente e a vacina desenvolvida em tempo recorde tem se mostrado cada vez mais eficiente. A repórter Patrícia Oliveira fez um balanço desses 24 meses de pandemia e a gente revê agora. Foi no dia 6 de março de 2020 que a Secretaria de Saúde da Bahia registrou o primeiro caso de Covid-19 no Estado. A paciente era uma mulher de 34 anos moradora da cidade de Feira de Santana e rapidamente as cenas que até então víamos apenas nos noticiários internacionais passaram a ser vivenciadas de perto. A esperança surgiu quase 10 meses depois com a chegada das vacinas. A imunização teve início em Salvador no dia 19 de janeiro de 2021. desde o início do primeiro caso aqui na Bahia que foi registrado até hoje então a gente já teve uma evolução muito grandiosa tendo em vista principalmente a ciência abraçou esses avanços. A chegada da vacina para a sociedade como por exemplo as vacinas aqui produzidas também no Brasil que foi a da Oxford a vacina do Butantan a vacina da Pfizer que foi a primeira vacina registrada no mundo para a Covid-19 aprovada no mundo para a Covid-19 foi um avanço significativo para o controle dessa pandemia. Dentro do panorama mundial eu diria que o Brasil de forma geral e ainda mais a Bahia Salvador evoluiu bastante após o início da pandemia contra a Covid-19 estudos mundiais e a gente foi aprendendo a lidar com o modo de prevenção modo de tratamento álcool em gel máscara no rosto distanciamento social fechamento de praias do comércio de repartições públicas e privadas suspensão do atendimento de serviços não essenciais esses foram alguns dos muitos cuidados tomados durante esses 24 meses de Covid-19 mas apesar de tanta cautela não foi possível evitar os mais de um milhão e meio de casos de Covid-19 com quase 30 mil mortes pela doença na Bahia os dados assustam mas segundo a CESAB ainda assim o estado consegue ser o segundo com a menor taxa de mortalidade por Covid no Brasil o conjunto de ações que responde pela estruturação em rede em todo o território de forma descentralizada de leitos clínicos e leitos de UTI Covid em unidades de saúde vocacionadas e dedicadas para assistência a esses pacientes uma capacidade de ampliação da capacidade de diagnóstico através do RT-PCR inicialmente e hoje RT-PCR e antígeno são todas medidas que fizeram com que a Bahia tivesse indicadores de cuidado e assistência à saúde da nossa população com bom retorno e assim dois anos se passaram parece até que foi mais não é verdade enfim as projeções atuais dos especialistas são positivas e mostram que a pandemia está cada vez mais perto de acabar mesmo com o aparecimento de novas variantes do coronavírus o esquema vacinal da maioria das vacinas são duas doses inicialmente a primeira e a segunda para a gente ter aquela imunização completa entretanto com o surgimento das novas variantes essas variantes elas conseguem escapar o nosso sistema imune daí a importância dessas doses de reforço daí a importância da população tomar essa dose de reforço da terceira dose para ter uma ampliação desse espectro de proteção principalmente com as variantes que vêm surgindo e agora a gente fala sobre um projeto de lei de autoria do deputado estadual Zó que busca punir com multa servidores públicos que apresentem comportamento discriminatório em relação a pessoas LGBTQIA+. A repórter Ila Saveira conversou com o parlamentar sobre esta proposta Está em tramitação aqui na casa um projeto de lei que visa punir atos discriminatórios por motivo de orientação sexual e identidade de gênero na administração pública e o autor desse projeto é o deputado Zó do PCdoB que vai falar pra gente um pouco sobre esse tema deputado do que trata esse projeto Esse projeto trata sobre a punição como você falou por ato discriminatório sobre orientação sexual e identidade de gênero ele trata de punição com pagamento de multas e trata principalmente sobre o acesso ao serviço público das pessoas e discriminação por servidores nessa área é um projeto que já existe em alguns municípios em alguns estados a gente traz pra Alba pra que ele possa ser aprovado e as pessoas possam ter o seu direito garantido Esse projeto teve entrada em 2018 em que fase de tramitação ele se encontra agora? Ele agora encontra-se na comissão de educação pra ser o parecer do relator e ser votado na comissão Acredito muito na sua aprovação e a gente vai estar fazendo carga pra que ele possa ser aprovado o mais breve possível E continuaremos acompanhando aqui Ila Saveira para o Alba Notícias E a gente encerra o resumo da semana do Alba Notícias falando da declaração do Imposto de Renda 2022 ano base 2021 O prazo de apresentação da declaração é 29 de abril A expectativa da Receita Federal é de receber 34,1 milhões de declarações neste ano o mesmo número de documentos recebidos em 2021 A repórter Patrícia Oliveira fez uma reportagem sobre este assunto e a gente revê agora Em 2022 a principal novidade é que a restituição poderá ser paga via PICS Após dois anos de prazo ampliado devido à pandemia a entrega do Imposto de Renda voltou ao período tradicional de pouco mais de um mês Então de 7 de março a 29 de abril até as 23h59 o contribuinte pode fazer a declaração Mas o contador lembra que nem todo mundo é obrigado a declarar o Imposto de Renda Até 21 de abril devem prestar contas ao Leão apenas os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021 Então quem recebeu acima desses valores é obrigado a declarar ou se você possui um imóvel com valor acima de R$ 300 mil também é obrigado a fazer a declaração Se você teve atividade rural acima de R$ 149 mil precisa fazer declaração Se você é estrangeiro passou a ser residente no Brasil no ano 2021 também precisa fazer declaração de Imposto de Renda De acordo com o Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda por causa da pandemia alguns testes de Covid-19 e medicamentos também poderão ser deduzidos do Imposto de Renda Testes de Covid feitos em farmácia supermercado pós-gasumina esses centrais de atendimento ao público eles não tem previsão legal para serem utilizados como despesa dedutiva Agora aqueles testes de Covid feitos em laboratório com ou sem prescrição médica desde que pagos pelo contribuinte e com a nota fiscal identificando claramente quem é o destino quem foi que fez o teste esses são dedutíveis O resumo da semana do Alba Notícias termina aqui para você rever esta edição na íntegra acesse o nosso canal no Youtube a reprise do AN vai ao ar todos os dias às 7 horas da manhã aqui mesmo na TV Alba e claro que você também pode acompanhar toda a nossa programação todo o nosso conteúdo nas redes sociais nossas páginas no Instagram e Facebook ou através do site oficial da Assembleia al.ba.gov.br para você um excelente final de semana a gente se encontra na próxima segunda-feira aproveite tchau tchau e aí tchau